O que você acha que ela nunca casou? Porque ela está esperando um príncipe encantado. Alguém que vem lá do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos ou da Lua. A senhora acha que eu vou me casar com qualquer um? Helena! Passo aqui depois pra gente tomar um café, tá? Tchau. Vai embora, vai chato. O que ela pensa que é? Melhor que todo mundo daqui. Quem escolhe muito acaba sozinha. Não tem vergonha, não? Olha que rosa metida. Quando você fica aí reparando na vida dos outros, seu lindo marido passa o dia inteirinho me comendo com os olhos. Fala alguma coisa. Chega! Qual é o nome dele? Doutor Mário Silvano. Não. Eu tava perguntando do outro. Tá gostando dele, né? Não. Não tô gostando, não. Só quer qualquer dia? Quer qualquer dia, se Deus quiser. É tanto mel que enjoa. Tchau.